Você já ouviu falar em terapias assistidas por animais? O Sempre Feliz de hoje vai mostrar os benefícios desse trabalho. Eu recebo a fisioterapeuta Lilian Albuquerque Moura que vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada, querida. Poder trazer esse assunto ao conhecimento de tantas pessoas que necessitam, às vezes, da reabilitação e não conhecem. É verdade, que bom. Nós que agradecemos você ter vindo, sua presença. Então, Lilian, qual é a importância? Como o animal pode ajudar na recuperação das pessoas? Existe mais de um fator que eu posso enumerar. O primeiro é que você vai fazer uma atividade física para você melhorar a sua parte. Na minha questão, hoje que eu sou fisioterapeuta, especialista em neurologia, na parte motora. Então, a ecoterapia vai trabalhar ajudando pessoas a aprender a sentar, andar. Então, são as atividades que favorecem com o cavalo porque é lúdico, é agradável, é uma repetição que é muito parecida em cima do cavalo de uma pessoa que se tivesse no equipamento, mas é num ambiente totalmente diversificado do que a gente pode dizer de uma clínica totalmente diferente. Então, realmente, a ecoterapia pode trazer muitos benefícios na parte motora, psicológica, comportamental, autoestima. Então, realmente, a ecoterapia pode ajudar bastante. É verdade, que bom. E a gente tem até uma matéria, a gente vai mostrar agora. A ecoterapia é um método terapêutico que usa cavalos dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Vamos ver. A ecoterapia é um recurso utilizado com portadores de algum tipo de deficiência física ou psicológica. Os pacientes realizam exercícios que promovem o equilíbrio. Em alguns casos, ocorre o estímulo de músculos que estão desativados em consequência de lesões. E a escolha do animal para atividade não se deu por acaso. O cavalo possui um movimento tridimensional, que é o deslocamento anterior, posterior, lateral e de cima para baixo também. E esse movimento é muito semelhante ao da marcha humana, a marcha, o nosso andar normal. Então, pacientes que às vezes não andam, conseguem ter essa sensação do movimento em cima do cavalo. Fernando teve uma complicação durante uma cirurgia e ficou com sequelas motoras. Com a ecoterapia, ele já teve uma melhora no equilíbrio. A minha marcha melhorou muito, acho que a questão visual principalmente, minha fala está voltando aos poucos. Empolgado com os resultados e com o prazer proporcionado pela terapia, ele não pretende parar tão cedo. Logo após, pretendo continuar, praticar um esporte, transformar esse esporte para a minha vida. A marcha do cavalo estimula o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio. E foi este o maior ganho de Fernando até agora, segundo a mãe do estudante. Já consegue, né, já entrar no carro sozinho, sair do carro, ele dá alguns passos sozinho. Então, a fala está ótima, né. O contato com o cavalo oferece benefícios para o corpo e também para a autoestima. Segundo os especialistas, o comando do animal proporciona autoconfiança. Arthur, de 8 anos, tem problemas de fala. Na ecoterapia, há 3 meses, ele já apresenta os sinais de melhora. Está começando já a fazer frases, contar mais histórias. Na escola ele já está melhorando, até na matemática que é mais difícil para ele. Ele não escrevia, ele não registrava nada no caderno até o ano passado. No começo deste ano, para cá, ele está já escrevendo, ele já copia do quadro. Então, assim, já melhorou bastante. Que bom, né. A gente torce, né, para que eles continuem melhorando cada vez mais. Aí, o Fernando e o menininho lindo, né. Que lindos eles. Continuem firmes, né. A família tem que estar sempre ali do lado, porque não é fácil, não é, Lili? É verdade, é verdade. É muito trabalho, realmente, né. Então, a gente sobe sobre o cavalo e são exercícios, né. Então, precisa de ter uma especialização para você aprender o que, como utilizar esse movimento do cavalo. E tem que escolher o cavalo, né, o passo do cavalo, como que ele vai andar, em qual as posições, as direções, né. Então, realmente, assim, é um trabalho que dá muito, né, que dá uma resposta desse que seja muito bem feito também, né. Então, precisa de ter uma equipe que é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta profissional e o psicólogo, trabalhando junto para que a resposta seja a melhor possível, né. Com certeza. Por isso que a gente falou, né, que é interdisciplinar, tem várias disciplinas ali juntas, unidas nesse tratamento. Quais são as doenças, quais são as patologias que podem ser tratadas com a ecoterapia ou outros animais também, né. No caso do cavalo, a reabilitação, tanto psíquica quanto motora. Então, distúrbios de comportamento, agressividade, até outros tipos de doença também, né. Como algumas crianças que a gente tem lá, síndrome de Down, a gente tem as questões motoras bem graves também, né. Que são as lesões medulares ou as crianças com paralisia cerebral, que são muitas das crianças que realmente procuram o trabalho. Por causa da questão de equilíbrio, né. Então, a gente tem todos os casos, desde comportamental até motor. Ah, sim. Realmente a gente fala. E essa terapia, ela sempre é particular, ou seja, a pessoa tem que pagar ou não? Ela tem trabalho? Na verdade, existe todas as áreas lá na nossa clínica, né. A gente tem padrinhos, né, que a criança não, ou o adulto não precisa de pagar nada. A gente faz uma avaliação e a gente encaminha para o apadrinhamento. Temos convênios e também temos os atendimentos particulares, né. Então, a gente tem a capacidade de atender todas as demandas que aparecem para a gente. É porque a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, não têm um recurso financeiro para... Porque se fosse pagar tudo aquilo, não é barato, é claro, a gente sabe. Todos os profissionais especializados, para eles estarem ali, eles se especializaram, eles investiram nas próprias carreiras. Então, claro, existe um custo e tem que ser valorizado mesmo. Cada profissional ali, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a fono... E a estrutura também, né. A estrutura, os cavalos, eles têm todo o tratamento, né. Tem de ter o veterinário, o cuidado, a ração, a alimentação, o treinador, né. Então, assim, realmente o custo é alto. A gente tem que ter uma área grande, uma área coberta, né. Então, uma estrutura toda adaptada para a acessibilidade, né. Então, realmente, assim, tem um custo, né, que a gente tem que repassar. Mas a gente tem muitas curações, né, de pessoas que veem, né, a resposta e dão doações, realmente, né. Então, a gente tem pessoas lá e a gente consegue o apadrinhamento. Isso é bom demais. Bom demais. E as pessoas, então, podem até se oferecer para apadrinhar, né. Com certeza, super bem-vindas. Quanto tempo, Lilian, em quanto tempo a família e a própria pessoa já começam a ver um resultado da ecoterapia? Depende muito da patologia, né. Mas, assim, em geral, em três meses, eu já vejo muita resposta. Eu já vejo, por exemplo, a pessoa instável já começa a achar o centro, né, já busca para o equilíbrio. Ou na questão de comportamental, né, igual apareceu, na questão de fala. A gente já vê resposta bem rápido. Tem alguns pais que falam assim, nossa, tem um mês só e meu filho já modificou. Então, assim, será que é isso mesmo? Eu falei, é, com certeza. Então, assim, às vezes, a gente mesmo assusta como que funciona quando a gente integra todas as áreas. A motora, a psicológica, né. E a gente sabe que cada pessoa é um indivíduo. É verdade. É claro que a resposta vai ser diferente de cada um. É a idade, é o tipo de patologia, tudo isso. Mas esse tempo é, de uma forma geral, assim, até rápido, né. Verdade. E isso seria esses três meses ou um mês que já começou alguém, já começou a ver resultado? É o quê? É uma por semana? É uma terapia por semana? É avaliado, o paciente chega e é avaliado, né. Então, tem pacientes que fazem duas, tem pacientes que fazem três, alguns fazem uma vez. Depende também das outras terapias, porque a ecoterapia, ela é realizada em conjunto com outras atividades, né. Então, eu ganho equilíbrio em cima do cavalo, eu vou depois para a sala e vou fazer um movimento de andar para utilizar esse equilíbrio. Ou eu aprendo, eu aumento minha tensão, concentração, sequenciamento. Então, vamos lá para o papel mostrar que você está conseguindo fazer isso, né. Ou eu aprendo postura, motricidade oral, né, para poder organização de pensamento. Aí, depois, eu tenho que falar e comunicar. Então, assim, uma coisa entra em conjunto com a outra, né. Então, assim, depende realmente, assim, né, de todas as terapias para a gente saber quantas a gente coloca, né. É verdade. Então, a gente vê toda criança, avalia todas as atividades que são realizadas e daí a gente vê se é uma, duas, três vezes a ecoterapia. E quem é que é o responsável? Então, às vezes é a fisioterapeuta, às vezes é o terapeuta profissional, às vezes é o psicólogo, né. Então, a equipe também tem um responsável que modifica. E outra pergunta, a partir de qual idade a criança, por exemplo, pode começar a fazer a terapia, a ecoterapia? Ecoterapia. Ó, algumas crianças... Desculpa, só te interrompendo. Você tem algum limite para começar ou para uma idade mínima ou uma idade máxima também? A gente aguarda que a criança tenha as vacinas primeiro, né. Então, o primeiro ano de vida, normalmente, é um ano onde a criança está tendo, né, as primeiras vacinas, para depois a gente iniciar. Agora, em alguns casos de crianças que são mais hipotônicas, como a síndrome de Down, elas, às vezes, têm um problema de pescocinho, porque ficam muito viradas. Então, a gente espera dois anos de idade. A maioria das crianças são com dois anos de idade. E as crianças que são só um distúrbio motor, sem a questão tão da hipotonia, a gente pode começar com um ano e meio. Ah, ok. E não tem idade para parar, né. Então, assim, quem teve, por exemplo, Parkinson, né, apareceu já, né, já é idoso. A gente trabalha o Parkinson, a gente vê a melhora. Ou teve um AVC, né, o derrame, também a gente tem, assim, 70, 65 anos, a gente também faz a reabilitação no idoso também. Oh, que interessante. Isso é muito interessante. Muito bom saber, né. Bom, nós acompanhamos também um pouco do trabalho Cão Amigo, que usa cães para ajudar na recuperação de crianças especiais. Vamos ver. A terapia assistida por animais é uma técnica relativamente nova, que busca no contato entre homem e animal, benefícios no tratamento de diversos tipos de pacientes. Hoje, vamos conhecer o projeto Cão Amigo Terapia. Quatro voluntárias, dois cães e dez alunos muito especiais de uma escola municipal da Zona Oeste de Belo Horizonte, trocam lições de amor semanalmente. E os benefícios desse contato tão rico, você descobre conosco. O projeto Cão Amigo Terapia, né, surgiu dessa ideia de trabalhar com autismo. Mas o maior é o prazer mesmo estar aqui com os meninos. Isso aí, não tem... A gente começou com uma vez por semana, já estamos com um grupo de manhã agora também. Quem dera se eu pudesse fazer isso todos os dias, mas nem por ser voluntário e para não prejudicar os animais também, né, então a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai observando no dia a dia várias coisas. As mães dão retorno também, sabe? A gente vai trabalhando comportamento. Então, assim, a gente às vezes está trabalhando cor, mas dentro da cor tem várias outras coisas. Está trabalhando o foco, a atenção compartilhada, a interação entre eles. Eles sabem, tá? Eles sabem que eles vieram aqui para fazer alguma coisa e o comportamento muda. A partir do momento que a gente coloca a bandana também ou a camiseta, às vezes eles vendem camiseta, eles já sabem que está na hora de ralar, né, de trabalhar um pouquinho, né, Nina? É um projeto que é inovador ainda em Belo Horizonte. O resultado que pode trazer para a pessoa com autismo, especialmente os adolescentes que têm também intelectualidade mais comprometida, o quanto que tem feito, dado um avanço no desempenho dessas pessoas na comunicação, na relação com os outros, inclusive com a autoestima deles mesmos. No caso do autista, ele tem a questão sensorial muito desenvolvida. Então, a gastura, por exemplo, com algumas questões de toque, e hoje a gente percebe que os meninos já superaram alguns mais com um volume maior, com uma rapidez maior, outros não. No caso, por exemplo, a Miriam, ela tem um comprometimento muito grande, inclusive intelectual, ela tem uma dificuldade na verbalização, ela não fala, mas ela se comunica de uma forma muito expressiva. A gente vê o quanto ela é feliz de estar aqui quando toda semana vêm os cachorros. Ah, que lindo! Parabéns! Parabéns a todos vocês que estão executando esse trabalho tão lindo, aos animais que são treinados para isso. Eu estava falando com a Lilian aqui como que as crianças ali, os adolescentes, devem ser apaixonadas por eles, né? Pelos animais. E a gente viu ali falando do autismo também, não é Lilian? Como os autistas, eles respondem rápido às terapias? Muito. Tanto o cachorro quanto o cavalo, o autismo tem um pouco de dificuldade de lidar com outra pessoa, mas não com o animal. Então, a gente consegue, através do animal, buscar atenção, concentração, utilização do próprio corpo dele organizado, né? Então, o favorecimento para o autismo é assim, é muito bacana. Então, eles começam a verbalizar e começam a querer alimentar o animal, a dar banho no animal. Então, a gente vê que, assim, muda a questão dele inicialmente de funcionamento para que ele seja mais ativo socialmente. Então, o comportamento, né, é o principal que a gente já vê de princípio, né? Então, já modifica. E depois, a participação realmente social. A gente, através do cavalo, a gente consegue essa participação social dele. Nossa, que bom. E com certeza os pais e a família ficam muito gratos. E como você estava falando em off aqui, que você falou que já tem 22 anos que trabalha com isso. E é muito gratificante cada vez que você vê esse progresso, né? Que seja o mínimo, né? O menor progresso, mas cada vez que tem esse progresso, você com certeza fica muito realizada, né? É verdade. É uma criança, às vezes, que não tem um controle de cabeça, consegue manter, olhar pra um lado, olhar pro outro, né? Isso é maravilhoso. E as outras crianças que a gente consegue dar os primeiros passos, né? Então, às vezes, com 12 anos, nunca andou, vai começar a andar, né? Então, assim, muitos médicos falam assim, ah, não, já passou da idade, não vai andar, né? Então, a mãe procura, a gente fala assim, não, vou tentar mais, né? Aquela força de dentro, fala, não é possível. E a gente consegue fazer com que funcione, né? E que ande, né? Em tão muitos casos, né? Então, a gente tem esse prazer de poder estar participando, né? Da vida das pessoas, trazendo esse encanto aqui, né? Com certeza, trazendo o bem, né? É tão bom fazer o bem, tão bom ajudar. E utilizar a sua profissão pra ajudar e fazer o bem, melhor ainda. Lilian, muito obrigada, viu, querida, por ter vindo. Obrigada mesmo, você continue executando esse trabalho tão lindo. Você e sua equipe, e a gente, seus contatos já estão lá no vídeo, Clínica Cefel, né? Bem conhecida aqui em Belo Horizonte. Mas que bom, prazer te conhecer, viu, querida? Obrigada. Agora a gente tem aqui um visitante ilustre, pra falar em cachorro, eu quero te convidar a conhecer o Yamandu, um Golden Retriever, que nome chique, né? Que faz todo sucesso, muito sucesso aqui em Belo Horizonte, principalmente na região da Savassi. Eu recebo a dona dele, Ana Slica. Slica. Slica, tudo bem? Esse seu nome veio de onde? É libanês. Ah, libanês. E você e o Yamandu, né? Yamandu, ele tá se comportando super bem aqui no estúdio. Hoje ele tá um pouco chateado que eu dei banho pra vir, que eu não levei no pet shop. Porque aí ele fica com raiva do pet shop, hoje ele tá com raiva de mim. Ah, entendi. Ele não gosta do banho, então. Ninguém é perfeito, né, Yamandu? E por que você escolheu esse nome pra ele? Esse nome é um violonista, que chama Yamandu Costa, que é gaúcho, e foi meu sobrinho que deu. Porque ele era do meu sobrinho. Ele veio pra mim quando ele tinha um ano, que a mãe do meu sobrinho e ele não estavam dando conta de cuidar. Aí falaram... É, você consegue... Ó, gente. Gostou de mim? O que significa isso? É. Eu tô tensa. Você quer descer? Vai, desce, Yamandu. Tadinho. Então, você quando passeia com ele lá na Savassi... Ele sabe, né? É, né? Você tá muito foca. Ele é muito sem vergonha. Você passeia com ele lá na Savassi e ele faz o maior sucesso. As crianças tiram foto, né? Bonitinho demais. Pode sentar? Ó, nós estamos em casa aqui, batendo papo. Deixa eu ver. E aí, ó. Você tá achando que não? Ela tá te vigiando, viu? Ela tá te vigiando. Quantos anos ele tem? Ele tem quatro. Quatro anos. E ele é, assim, bonzinho mesmo. Sempre. Super bonzinho. Ele, quando ele foi filhote, ele foi um pouco atentado. Então, é bom avisar as pessoas que compram essa raça que eles são crianças grandes. Então, eles destroem a Havaianas, o sofá, tudo. Mas aí, depois, eles se acalmam. Isso só quando eles são filhotes? Eles destroem as coisas? Comem tudo? Você falou que os filhotes dele estavam lá na sua casa e destruíram tudo? Não. Nó, mas vale a pena, né? É antidepressivo, eu acho. Né? Não, com certeza. A Lilian, filhoterapeuta, que acabou de sair. E a gente sabe também dos psicólogos. Eles utilizam, muitas vezes, os animais. Nossa, é bonito de mim. Pra companhia, né? Porque, muitas vezes, as pessoas mais idosas, as pessoas estão sozinhas. Precisam de alguém, precisam de companhia mesmo. Eu acho que o cachorro te incentiva a sair de casa, entendeu? Você tá lá, aquele domingo, nublado. Eu falo, ah, não vou sair, não. Aí você vê esse bichinho assim, abanando. Você fala, não, vou dar uma volta. Vou dar uma volta com ele. É, e é bom pra gente, é bom pra ele. É verdade. Você que sai muito aí, Ana, com ele, o pessoal tá respeitando a questão da sacolinha, pra recolher as fezes do animal na rua. Pô, como é que tá isso? Porque eu não tenho esse hábito. Então, a gente que não tem o hábito, de vez em quando eu vejo, né, alguém que tá com a sacolinha e tal. Mas, quando você passeia mais, você vê isso mais frequentemente, né? Vejo. E é engraçado que em BH, no Belvedere, tem as sacolinhas. Em Lourdes também. Mas na Salvaça não tem. Tem que pedir, né? É, nas praças, exatamente, que é muito legal. Geralmente, até eles fazem propaganda de alguma coisa e dão a sacolinha. E como agora o supermercado não dá sacolinha, a gente tem que comprar aquele kitzinho de cachorro, né? Aí anda. Ah, mas tá dando de novo. Muitos estão dando de novo, porque é lei. Tem que voltar a dar. Por quê? Cada hora foi uma coisa, né? É, a gente ficou um pouco confusa. Aí agora voltou a dar de novo a sacolinha. Então, pode pedir a sacolinha. É, Iamandu, não vou precisar gastar. Não vou precisar gastar. Só sacolinha. Mas você vê isso, então, que as pessoas estão, elas estão... E uma coisa importante do Iamandu é porque eu, quando eu peguei ele, eu levo ele pro bar que eu vou, eu levo ele pro restaurante, sempre na área de fora. Levo ele pra fazer compra no pátio, levo ele pra um tanto de lugar. E agora as pessoas estão começando a sair sábado com os cachorros, sabe? Aí eu vejo aquilo, ficou alegre. Porque é uma delícia. As fotos lá, ó, que delícia. As crianças, você. E você, por exemplo, você tá com roupa preta, tá cheia de pelo, obviamente. Você tá vendo, né? Você não liga, já acostumou. Já acostumei. A preta é a cor que mais pega pelo mesmo, né? É, e a cor que eu uso pra trabalhar. Foi. Ele fez muito sucesso na copa. É, né? Você saia mais com ele. Olha que fofura o bebê. E ele ficou muito decepcionado também com a copa, como a gente ficou? Não, ficou decepcionado com as pessoas que fizeram a bagunça no jardim dele. Mas agora ele já tá de bem. Que lindo. Porque o pessoal, né? A gente sabe. É, verdade. Na copa fizeram um xixi assim. E minha mandou, eu tô ali pra limpar. Né? Mas ele realmente... Olha ali a príncia, que foi legal o trabalho dele. Que lindo. E realmente, olha que delícia. Ele é apaixonante mesmo. Porque ele é muito bonzinho. Calmo, né? Aquela ali tá engraçada. Pois é, deixa eu fazer o que eu quiser com ele. Eu boto touca, eu boto óculos. Pois é, olha só que delícia. Ele deixa fazer tudo. Aí o pessoal do Instagram fica maluco, né? Então fala qual que é o Instagram dele, meu Deus. É a rola, tomando banho com ódio. Isso é ódio de mim. Fica com raiva. Ele gosta de banho. Aí dá pra... Dá liberdade. E aí, qual que é o Instagram dele? Porque a gente já tá acabando. Ah, não! É, já pensou. É, arroba Yamandu, underline Savassi. E tem o meu também, que é a Anis Lica. Tá lá no vídeo. Olha que linda essa foto. Mas é pena que as minhas filhas não estão aqui pra tirar uma foto linda com ele também. Né? Mas ele tá... Olha aí, ó. Um cara de dó. Você tá com ele há quanto tempo? Há três anos. Há três anos? É. Nossa, então é parte da família mesmo, né? 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 Né?